Olha, a Operação Frost Free foi deflagrada pela Polícia Civil de Imbituba e cumpriu os mandados de busca e apreensão no município. De acordo com a investigação, sete geladeiras de 280 litros foram compradas pela Secretaria de Saúde em 2021 para armazenar as vacinas contra a Covid-19. No entanto, apenas seis delas teriam sido entregues e, além disso, os eletrodomésticos que chegaram até as unidades de saúde teriam capacidade para apenas 100 litros. Conforme a acusação, a diferença no valor dos produtos seria de R$ 9 mil. O investimento total para a compra dos equipamentos foi de R$ 94 mil. Os policiais ainda constataram que a placa de patrimônio, que deveria estar aí na sétima geladeira, na verdade estava em um freezer que pertence ao município. Uma servidora da Prefeitura que estava na Secretaria de Saúde quando os equipamentos foram comprados e que foi nomeada como fiscal do contrato de licitação, foi exonerada ainda esta semana pelo prefeito de Imbituba. Atualmente, ela estava lotada na Secretaria de Infraestrutura. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a servidora possui um relacionamento amoroso com um dos proprietários da empresa que venceu o processo de licitação para o fornecimento das geladeiras. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências dos proprietários da empresa, da servidora envolvida e ainda no atual local de trabalho dela, ou seja, na Secretaria de Infraestrutura. Por enquanto, essas são as informações direto aqui da redação da UNITV. A gente volta com você aí do estúdio.